Naya Mr. Carlin My vibe music Depois de tudo que a gente passou Não tem como não dizer que te amou Pois em ti noto diferença Fazes sentir a tua presença Quanto mais te tenho, mais te quero Juntos para sempre, assim eu espero Não vou mais fugir desse amor My baby, creia Pra não ficar paciente Vou querer acordar E tá a ser assim eternamente My baby, creia Pra não ficar paciente Vou querer acordar E tá a ser assim E tá na minha Como é bom te amar Vamos fazer pra resultar Como sonhei com esse amor Juntos no nosso mundo Nós dois temos futuro Nós dois temos futuro Vou querer acordar E tá a ser assim eternamente Ma baby, creia Ma baby, creia Porque não tem como sonhei com esse amor Porque não me esqueço do teu cheiro Todos os dias penso no teu beijo Só quero o teu colo Where you go for Where you go for Where you go for E tá a ser assim eternamente Nós dois temos futuro Como é bom te amar E tá a ser assim eternamente Eu vou mais ver Eu vou mais ver Eu vou mais ver E tá a ser assim eternamente Eu vou mais ver